Poxa, não veio nenhum cliente até agora que incomoda a nada. Será que veio em algum? Minha chefe vai me matar. Será que eu falhei a empresa? Faliu sim, Janete. Faliu. Faliu, faliu tudo. Mas agora eu comprei uma nova franquia. Que é da Big Nel Janete. Sério? Posso ver? Ah, mas aqui não era uma confeitaria? Mas eu vou mudar para uma. É, dá mais uma. Mas agora eu vou mudar para uma manchonete. Você falhou tudo, ué. Ah, eu não sou tão ruim assim, vai. Olha, agora eu vou deixar você abrindo, arrumando tudo. Porque agora eu tenho que ir no médico, fazer algumas consultas. Aí você não pode estragar nada, porque é novo. E eu quero que venha muitos clientes aqui. E em que dia que vai ser a inauguração? Hoje ou amanhã? Hoje. Como assim? Como assim? Eu não te mandei no WhatsApp. Mas você me proibiu de mexer no WhatsApp enquanto trabalhava? Eu decidi de vez em quando. Ah, tá. Então tá. Agora eu preciso com essas coisas, ok? Já eu tô atrasada. Nossa, ela me deixou aqui. Não falou nada se onde precisava colocar cada coisa. Ai, meu Deus. Nossa, que ideia maluca. Como ela quis mudar de franquinha de uma hora pra outra e conseguiu. Essa minha chefa é demais. Esses novos utensílios são lindos. Eu mereço abrir rápido. Daqui a pouco é a inauguração. E se bem que eu ainda nem olhei no meu telefone que horas vai ser. Ai, acho melhor já começar a abrir essas coisas. Vou começar a abrir primeiro essa lanchonete. Olha que demais. É uma maleta. É cada coisa que a minha chefa consegue comprar. Ela é demais, né? Uau. Depois eu amo isso. Por onde há? Ah, é que essas coisas assim, né? Chique. Não sei abrir direito, mas vamos ver. Será o que que vem nisso? Ai, minha chefa é tão legal. Hum, quanta coisa que vem aqui. Nossa, essas coisas de hoje em dia são tudo chique. Vem em maleta. Como que eu ia pensar que isso ia vir numa maleta? Ai, quanta coisa legal. Será que vai vir muitas pessoas pra ensinar a inauguração? Será que as pessoas que já vieram aqui na confeitaria vão saber que sou eu? Ai, tô com tanto medo disso não dar certo. Que legal, vem tanta coisa. Estou louquinha pra abrir. Mas antes, vou deixar aqui. Meu telefone tá tocando? Será que eu posso atender? Vou olhar quem é, né? Quê? Minha chefa? Meu Deus. Ela me proíbe de me olhar mensagem, ligar pras pessoas, atender as pessoas e aí ela fica me mandando mensagem e me ligando toda hora. Que isso? Que chefa é essa? Vou atender, né? Alô? Quê? Cliente? Como assim? A ligação tá ruim, peraí. Agora sim, melhorou. São quantos clientes que vão vir? Quê? Essa comida que você comprou não dá pra nada. Quê? Eu vou ter que fazer mais comida? Não. Você tem que traga mais coisa aí. Senão o povo vai ficar aqui em cima de mim pedindo comida. Ah, então tá bom. E agora? Parece que essa minha chefa é pirada. Primeiro me proíbe de mexer no celular e fica me ligando. Depois fala que vai vir 100 pessoas. Ai, é melhor eu ir rápido. O tempo tá passando. E sabe que horas vai ser que as pessoas vão chegar? Uma hora da tarde. E agora já são meio dia. Ai, meu Deus. Vou começar a abrir logo isso. Eu, hein? Espero que dessa vez eu não estrague nada. Nossa, quanta coisa. Vamos guardar aqui a caixa, né? Eu tenho que ir rápido antes que os clientes cheguem. Já pensou em tal mundo e os clientes chegarem? Nossa, quanta coisa. Vou começar a abrir. Vai que os clientes chegam antes da hora. Uau, quanta coisa legal. Que demais. Que demais. Vem um efeito de laranja. Ainda bem que agora eu não vou precisar ficar fazendo um monte de suco. Ficar e espremendo laranja pros outros. Ai, isso vai me salvar. Finalmente mais copos. Estava precisando. A minha chefe fala que precisa e não compra. Panela, ótimo. Panela é sempre bom. Pratinhos. E eles vieram nas minhas cores prediletas. Rosa. Uau, o pão do hambúrguer. Cadê o eixinho? Tá aqui. Que demais. Ele é creque-creque. Dá pra montar do jeito que eu quiser. Que demais. Eu o adorei. Agora eu vou montar aqui. Ele é muito fofinho. Eu adorei. Tô com vontade de comer. Será que eu posso? Ele é tão legal. Dá pra mim montar de vários jeitos. E se eu quiser, o cliente pode pedir cada coisinha no seu lugar. Que legal, hein? Deixar aqui, porque eu ainda tenho que continuar. Mostar de ketchup. Ai, ai, eu tava precisando. O meu preferido é ketchup. E o seu? É ketchup ou moçada? Coloque nos comentários. Meu Deus, eu esqueci que tinha um tomate aqui. Acho que eu vou colocar no meu olho. Será que faz bem? Acho melhor ou não. Ai, ai. Eu sempre esqueci das coisas que tenho que fazer. Agora sim. Esse hambúrguer tá com uma cara tão gostosa. Pena que eu não posso comer. Uau, veio uma farra. Pra que que serve? Ah, já sei. Eu adoro esse barulhinho. Crec, crec, crec. Crec, crec. Crec, crec. Ai, eu adorei. Nisso é tão confeiteira. Já vai bater uma hora. E o meu olho não terminei. Fiquei aqui tão vidrada nisso. Nossa, veio um gafo. Uma colher. Nossa, essa colher me lembra sorvete. Tô com tanta vontade de comer sorvete. Ai, a minha chefa não deixa eu sair pra comer nada. Batata frita. Eu amo batata frita. E você, coloque nos comentários. Ai, se eu pegar só uma. Não vai fazer mal. Hum, tá tão bom. O que é isso? Vem com adesivos pra mim colocar nos copos. Que legal. Vou colocar agora, né? Já pensou eles chegarem aqui? Vê os copos sem adesivo? Hum, aqui. Colocar aqui. Tá escrito Big Lanchonete. Mais sabor pra você. Espero mesmo que eu saiba cozinhar tudo. Já pensou tá escrito isso e eu queimar comida? Iria ser uma vergonha. Eu, hein? E a minha chefa ia me demitir de novo. Isso não seria legal. Vem dinheiro. Estou rica. Uh! Rica. Mas eu preciso abrir, né? Pra ver se é de verdade. Já pensou eles serem enganados? Quanto dinheiro? Essa moeda. E parece de verdade. Hum, vem em todas. 50 centavos, 5. Não é melhor eu contar não. É melhor eu continuar abrindo as coisas. Nossa, ver dois sacos dentro da caixa é muito brinquedo, hein? Só que agora é melhor eu arrumar esse daqui pra abrir o outro saco. Porque senão não vai ter espaço pra abrir esse. Vou colocar até aqui. Os colos. Esse refi. Eu quero só mais aqui. Eita, tá bem no topo. Hum, moçada. Eu não sabia o que foi. Mas já acabou. Vou continuar abrindo. Já vamos deixar chegar. Ai, vou colocar esse dinheiro pra cá. Eita. De novo? Minha chave tá me ligando de novo? Hum, deixa eu atender. Alô? Quê? É, é, é. Então, tive um contratempo aqui e ainda tô arrumando a luchonete. O quê? No trânsito? Mas se os clientes chegarem e eu ainda estiver arrumando? Pega uma tarde, por favor. Então eu vou te ligar porque eu ainda tenho mais um saco pra abrir aqui e mais uma caixa. Beijo, tchau. Vê se eu não me liga mais. Eu vou, hein? Deixa eu continuar abrindo aqui. Uau! Vem um acessório de cabelo. Finalmente, uma viseira. Eu estava precisando. Ah, veio um elástico pra mim colocar nela. Que legal. Uau! Essa franquia é demais. Ela dá até uniforme. Adorei essa viseira. Terminou com o meu cabelo. Mas eu só tô precisando de um avental novo. Peguei esse daqui pra estar do meu pai. Vou ter que comprar um, hein? Vem mais suco de laranja. Ufa! Agora sim. Suco de abacaxi. Eu acho que eu prefiro suco de laranja. Não gosto muito de abacaxi. Coloque nos comentários qual você prefere. De laranja ou de abacaxi? Que legal! Vem uma caixinha pro meu hambúrguer. Ai, que legal! É pra quando as pessoas pedirem pra levar pra viagem. Ai, é demais essa nova franquia. Vou colocar aqui dentro já. Esse hambúrguer que eu fiz ficou demais. Só acho que o tomate não deveria estar ali. Vou colocar aqui e fechar. Assim eu já tenho prontinho pra entrega. Vou deixar aqui. Assim quando chegar o primeiro cliente vai ter a grande honra de receber o primeiro. Eita! Ela falou que faliu, mas parece que ela ficou mais rica ainda. Essa franquia manda até dinheiro pro troco. Erroei. Vou abrir aqui e ver aqui tudo direitinho. Contar, ver quanto tem. Essa franquia é meio maluquinha. Ela é muito legal. Quanto dinheiro! Nossa! Ainda bem que eu vou ter bastante troco. Porque tem horas que as pessoas chegam aqui com tanto dinheiro. Olha isso! Daqui a pouco eu vou separar esses dinheiros lá no meu caixa. Eu, hein? Ai, eu ainda tenho que preparar a comida. Acho que isso não vai dar certo. Ai, acho que isso não vai dar certo. Vai ser 100 pessoas. E eu ainda tenho que cozinhar. Daqui a pouco chega as pessoas. Se você continuar se divertindo aqui no meu canal, clique aqui ou aqui para assistir um vídeo. E já imaginou como seria viver num reino onde as crianças nunca crescem? E como seria se de repente caísse do céu algodão doce ou mini brincadeirinhos? E se por acaso o dia fosse cheio de brincadeiras e sem hora para acabar? Embaque comigo nessa aventura. Esse livro está super divertido. É eu ou a contra a rainha tediosa. Você encontra o livro ou no site da Saraiva e em todas as livrarias do Brasil. O link para comprar está na descrição do vídeo. Beijinho!